As inscrições para o cadastro escolar do ensino fundamental para a rede pública de educação de Piuí, referente ao ano de 2022, começaram nesta quarta-feira, 17, e seguem até o próximo dia 10 de dezembro. Os pais ou responsáveis podem procurar a Secretaria Municipal de Educação na rua Benedito Valadares, número 30, das 8 da manhã, às 16 horas, às 4 da tarde. A Secretaria Municipal de Educação explica que deverão se cadastrar para o primeiro ano, seis anos completos, até 31 de março de 2022, os alunos concluintes do segundo período matriculados no CEMEIS, ou alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino. Os documentos necessários para esta faixa etária são a certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço, CPF da mãe, pai ou responsável legal, telefone de contato e laudo de deficiência, se houver. Já as matrículas para o ano letivo de 2022 serão presenciais nas escolas preferencialmente mais próximas da residência do candidato, no período de 13 a 15 de dezembro, para alunos cadastrados no ensino fundamental. Ainda segundo informações da Secretaria, o cadastro para os demais anos do ensino fundamental, que são os anos iniciais, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, são para estudantes transferidos de escolas da rede particular ou de outra cidade que devem apresentar a declaração de transferência. Os alunos desses referidos anos, que estudam em escolas da rede municipal de ensino, não precisam se cadastrar, ressaltando que é necessário entregar uma cópia da certidão de nascimento da criança e do comprovante de residência para realizar o cadastro. Os demais documentos basta apresentar os originais.